Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e eu vim trazer pra vocês um gameplay do Crash Mancute, do Playstation 2, né, a ida do Dr. Cortex. Ele não é muito conhecido, eu mesmo joguei o primeiro mundo só semana passada, mesmo que eu tenha o Playstation 2, e eu acho que vai ser um gameplay legal. Então, já aproveita aí pra pedir aí quem puder, deixar aquele likezinho, já seguir o canal, e vamos que vamos. O gameplay não é pra pegar tudo, pra zerar com 100%, é só jogar o jogo mesmo, do jeito que eu curto. Eu até curto ficar procurando os cristais secretos, mas eu gosto de fazer quando eu faço isso à parte. Então vai ser assim, eu vou tentar destruir todos os caixos, mas se começar a complicar muito porque eu sou limitado, não vou tentar, o negócio é deixar o game fluir. Se você não gosta de cutscene, tem uma cutscene um pouco comprida no começo, demora aí acho que uns 5 ou 7 minutos, então se você quiser, já pula aí o começo do vídeo. Belezeira? Criando aqui um save, e vamos que vamos. Se puder já deixar um like aí no vídeo, compartilhar o vídeo também, seguir o canal, já me dá uma baita de uma força. Belezeira? Estamos aí no rumo de 200 inscritos. Bom, aí tem todos os bosses que a gente já viu, se você já jogou, algum outro Crash já viu pelo menos um deles, né? Esse é o Dr. Cortex. E essa máscara aí tá dando carcada, que todos os bosses dão errado, e sempre por causa desse marsupial aí, o Crash. E aí fala que, meu, deve ser eliminado. E daí esse boss aí fala, meu, será que ele não é muito bom pra gente? Porque ele sempre acha um jeito de derrotar a gente. E daí ele fala, melhor vocês começarem a bolar um plano, se não... E aí, esse tiozinho azul aí, do chapelão do relógio, fala, meu, o Cortex, você não tava trabalhando numa arma secreta aí no laboratório? Não, 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 não. Daí ele fala, e aí, a gente tem um plano ou não, né? Porque fica aquela conversa, e ele fala que conseguiu desenvolver uma arma geneticamente modificada, né? Mas precisa de mais um elemento, o elemento final que eles precisam ainda encontrar. Daí ele vai conseguir trazer a vida, o... a arma secreta. É tipo um Frankenstein, sei lá. Não sei, não cheguei ao final do jogo, não sei o que esperar. Provavelmente vai ser o último chefão. É. Se prepare pra sentir a minha... pra encarar a minha ira, Crash. Enquanto a galera tá lá... Querendo destruir o mundo, Crash tá... Cagando... Numa água, num gráfico de água super bom. Que na época era o melhor que tinha. Na verdade não, acho que a água do Wave Race do Nintendo 64... Era muito bem desenhado, principalmente pelo gráfico do 64. Ah, não pode ser. Olha que nuvem. Nuvem do Mario 3 do Nintendinho é... É mais bem feita do que essa nuvem. Um tsunamizinho básico. Todo mundo fodido? E aí a... A máscara fala aqui, meu... Eu acho que... Meu brother, Uka-Uka, né? Meu irmão. Tá aprontando alguma. Tá planejando alguma coisa. Daí vai dar um rolê. E vai perguntar. O que que você tá fazendo, ô satanás? Vai falar, só trouxe uns... Uns rostos conhecidos... Uns rostos... Uns rostos conhecidos aí pra... Que tão passando aí pra dar uma visita. Vai falar, meu, você sabe o que aconteceu na última vez, né? Ah, uns terremotoszinhos e tal... Ele saiu muito perigoso, blá, blá, blá. Bom... Uma guerra super... Uma luta super, super emocionante. De um poço de madeira. E aí... Vem que vem a máscara da... Daquele de X9, né? Vem falar... Que o Dr. Cortex com essa máscara... Liberar... Libertaram... Aquelas máscaras... E... Pra conseguir... É... Parar elas, né? Conseguir deter elas... É... Aprisionar elas... Com o uso dos cristais. Cada uma delas, vai precisar de 5 cristais. Ou seja, cada mundo que a gente tiver... A gente vai ter 5 telas, provavelmente. Vai pegar essa aqui de 5 cristais roxos. E quem já jogou... Uma tela de Crash Bandicoot... Já sabe qual é que é. E daí a Coco tem o... Tenha toda a aparelhagem pra... Pra se teletransportar pros mundos aí. E pegar os cristais. Tudo tá funcionando. E agora é a hora de colocar as... As chances a nosso favor. Então... Esse blá 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 aqui... Já é... Desnecessário. Vamos que vamos. Primeira tela. Olha lá. Tem 5 mundos. 5 cristais pra cada mascarazinha. Esse aqui provavelmente o chefe zizite. A gente não consegue entrar agora. Então vamos pra primeira tela. Que sono. Tá. Essa é a primeira máscara. O Earth Elementor. O Elementor Terra. Nem pense em pegar esses cristais. Se não eu vou queimar você. Vivo. O Londinho aqui só pra fazer graça, né? Porque não tem CD pra carregar. Bom. Vamos que vamos. Primeira tela. Primeira tela de neve. Eu acho meio... Esquisito. Mas vamos que vamos. Sai daí. Já viram a minha limitação. Então... Esse é um dos... Um dos motivos... Do porquê que eu não vou tentar pegar todas as caixas. Uga Uga. Nem sei como chama essa porra. 30 anos jogando Crash. Não sei como chama o tiozinho da máscara. Eu falo. Eu sempre chamei de Uga Bugha. E sempre vou chamar de Uga Bugha. Já peço perdão no... Na emulação que que dá um... Uuuuh. Sai daí. Que dá um delay nessa partezinha aqui. Talvez algumas outras partes. Que eu não... Que eu não sei ainda. Mas... Por enquanto. Do que eu joguei. Que eu já fiz teste aqui. Só essa partezinha. Beleza. Já pega uma vida que vai ser importante. Porque eu sou limitado. O que que eu... Eita lá. Tô falando. Por que que eu não peguei? Principalmente é da vida. Os comandos são parecidos. Se não iguais. Como a do Crash 2. O Uga Bugha mais poderoso agora. Diferente do Crash 2. Cada um desses rolezes tem... Cinco pulinhos. Muito mais fácil contar, velho. Tá louco. Só tem isso. Beleza. Mais um checkpoint. Isso aqui que não dá pra saber. Se é pinguim. Se é... Cara. A... A noção de profundidade. Que esse negócio dá. É muito ruim, cara. O Crash fica muito perto do... Do começo da tela. Da borda aqui. Do monitor. É muito ruim, cara. Cara. Tem... Maçã pra cacete. Eu não lembro se só estourar uma já é o suficiente. Vamos dar uma olhadinha. Enquanto isso pega uma frutinha. Vamos que vamos... Ai. Quase que eu consigo pegar o Uga Bugha especial. Quando você pega o terceiro Uga Bugha... Já é... Você fica como se fosse a estrelinha do Mario. Pega aí. Falar pra vocês que... A câmera não é o forte dessa versão do Crash. Ai, cacete. Tá vendo? E aqui é onde eu vou morrer para um caralho. Porque, obviamente, agora eu tô gravando for real. E aí o negócio começa a ficar mais tenso pra mim. Eu fico nervoso. E eu começo a fazer cagada. Ah, é. Telinha bônus. Essa telinha bônus é bem tranquila. Uhu. São 25 caixas aqui. Uhu. Isso, anta. Ah, cara. Puta que pariu. Nossa. Mano, o que que der na cabeça de um ser de... Não vou falar nada. Ainda bem que, pelo menos, no bônus não perde vida. Nossa. Pensando em outras coisas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó, esquecendo a vida aqui. Pelas. Todas as caixas do bônus. Destruídas. E é nóis. Cara, que ódio, velho. Que coisa mais imbecil de se fazer. Bom, foi. Ufa. Nossa, destruiu com muito menos de 5, né? Aqui não, não. Eu acho que meu R1 tá meio zoado, cara. E aí, foi. Sem. Aê. Uhu. Pelo menos a primeira tela já deu pra pegar o cristão. Apesar de passar um pouco de vergonha. Pra ser bonzinho. Só por isso acho que já mereço um like. Vamos que vamos. Fomos a primeira. Agora a segunda tela. Que não sei porquê. É de avião. Então. Vai ser praticamente destruir esses tiozinhos aqui. São 6 deles. Sempre parece que não vai dar tempo. Aí tem esses oleiros aqui. Cara, é uma tela esquisita. Aê. Tem energia. Tá certo, ó. Já foram 4. Super difícil. Caralho, velho. Esse cara vem mó kamikaze. Juro, a tela é isso. Já achei muito esquisito. Tipo, desnecessário, esquisito. Não sei se tem muito a ver com... Nossa, velho. E é ruim de mirar que vocês não têm ideia. Faltou um tiro. É isso. Essa é a segunda tela. Achei muito besta. De verdade. Pelo menos não cometa aquelas... Eita. Acabei de escutar uma derrapada e um... Alguém bateu o carro. Eu moro em uma avenida bem movimentada. Sempre tem uns barulhos esquisitos. Blá, 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 blá. Foda-se. Ah, esse tipo de tela. Eu tenho o Crash do Game Boy Advance. E... Tem muita tela, sim. Muita tela, sim. Pelo menos tem um controle mais fácil do que do Play 2. Que você deixa apertado o A. E ele... Ele breca a bola. Aqui você tem que apertar na direção contrária. A que você tá indo. E pessoalmente... Eu rotei esse tipo de tela, cara. Nossa. Eu tinha achado um... Super legal quando eu comprei o Crash do... Do Game Boy Advance. Falei... Nossa, que louco. Que gostoso, né. Tipo... Tem um... 3Dzinho suave, assim. Pra... Pra um... Portátil, né. Mas... Nossa, cara. São telas super compridas. E que eu sempre termino a tela faltando duas, três caixas. Por mais que eu fosse... E esse do Game Boy Advance tem muita coisa pra forçar. Uma das que sabe quando você desce um lugar e daí sempre tem uma bifurcaçãozinha. Tem dois espaços. Dois lugares pra você ir. Coisa. Bom. Checkpoint. É bom que você pega a vida... Pra cacete. Porque a... A tela é basicamente caixa pra destruir. Uns bagulhinhos pra desviar. E é isso. Tem uns nitro ali. Que acho que já já a gente vai passar por ali. Galera, já aproveitando aí. Deixar aquele like. Compartilhar o vídeo. Por enquanto tá beleza. Eu acho que até agora a gente não perdeu nenhuma caixa, hein, galera. Quando fica muito óbvio pra ir pra um lugar... Eu tenho... Eu tenho a tendência... A desconfia... Ah... Filha da puta! É só ficar contente com o jogo que começa fudendo. Aqui eu tô voltando, né? Nossa... Ah, eu fico muito perdido. Nesse tipo de tela. Muito perdido. Nossa, acho que eu já... É, vou continuar aqui. Caralho, cara. Como é difícil jogar sem o botão A pra brecar. Que lá eu fico só segurando o botão A, daí ele anda devagarzinho e aí não tem muito erro. Quando eu acabo caindo é mais por questão gráfica do que... Por limitações óbvias. Mais do que óbvias, né? Mais do que evidenciado. Ai. Uma largada no gráfico. Fodida. Vai, sem cagar agora, hein? Pelo amor de Deus. Devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho. Parece que atrai, cara. Essas caixas aqui. Tá doido. Não é caixa de nitro não. É caixa de imã. Então. Vamos ver o que tem aqui em cima. Eu fico um pouco mais quieto, porque eu fico muito tenso nessa tela, porque eu fico com medo de cair, cara. Nossa. Eu sei que parece fácil, e é. Mas aqui... Tá lá. Foi o que foi. Coisa linda, coisa maravilhosa. Cara, é muita caixa, velho. Tem impressão que tem muito mais do que a tela anterior. Sei lá. A tela anterior não, é a primeira. A tela anterior não tinha nenhum. Chico, seu imbecil. Uhul. Uhul. Cristal. Ai, 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 ai. Nem fodeu que eu vou pegar aquelas moçazinhas, não. Mas essa caixa tem que pegar. Cara, é sério. O meu... O meu dedão tá doendo. De controlar o crash. De tão nervoso que eu fico. Oi. Não vai cair da ponte, tiozinho. Opa, aqui já destrói todos os nitros. Uhul. Conseguiu destruir todas as caixas. Yeah, yeah. E o que que tem ali? Eu não sei o que tem ali, mas provavelmente eu vou me fuder, se eu for. Então... Não vou. Eu quero começar a tela do último checkpoint. Bom. Pegamos o cristalzinho. Como será que pega o cristal dessa, né? Porque não tem caixa nem nada. Talvez... Em algum lugar. Wizards and Lizards. Magos e... Heptades. Galera já aproveitando pra... Deixar aquele like firmão. Pra dar uma força pro carequinha. O inferno. Esse tiozinho eu acho que é... Ah, é. Uhul. Ah, é. Boa. Pô, juro... Que dia... Eu jurava que eu tinha passado muito mais longe daquele raio do que... Realmente passei. Isso. Mata a parede mesmo. Sai daqui, satanás. Opa, tem uma caixa ali. Uhul. Beleza. Boa. Isso aí é. Cara, eu acho o Crash um jogo difícil. Não acho um jogo muito simples, não. Parte por causa da jogabilidade. Pra falar bem a verdade. Eu adoro esse golpe dele. Uhul. Beleza. Massa... Ai, ai, ai. Hum. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Será que tem alguma coisa lá em cima? Não. Aqui não tem. Dá pra dar até uma checada melhor. Não tem mesmo. O que foi esse lag aí, velho? Ai. Ah, não acredito que eu perdi aquela vida. Merda. Mas o que? Bom, já deu pelo menos duas vidinhas. Já tá com... Nossa, que lag fodido que deu, velho. Bom, aqui... Aqui... O negócio é mais embaixo. Ui. Pula. Nossa, olha o lag que tá dando, velho. Já peço perdão. Não, essas coisas não eram pra acontecer. Aham. Parece que eu tô jogando no modo easy daí, né? Cara, esse barulho desse morcego é um inferno. Caralho, velho, desiste. Ai, meu Deus. Ui. Eu achei que eu fosse cair naquela. Ui. Nossa, velho. Caralho. Beleza. Foi. No modo easy. Mas foi. Ai. Cara, que lagada. Bom, aqui. Acho que eu preciso estourar as duas aí. Uh. Vida. Perdi. Tem um tiozinho verde aí. E agora... Aê. Será que dá pra pular em cima daquela caixa? Não. Se desce também. Cara, aquela sombra que dá uma lagada. Incrível. Faltou uma. Ah, aquela vida que eu não peguei. Ah, aquela vida que eu não peguei. Nossa. Que merda. Caralho, uma caixa, velho. Uma caixa. Belezeira. Quarta tela foi. Agora vamos pra quinta. Vamos ver. Vamos ver qual lag que vai dar nessa tela. Olha lá. Que se foda-se. Isso me lembra a telas do Kikong. Que eu passava horas pra conseguir terminar. Não tem que apertar pular nem nada. Então... É meio tenso por causa da câmera. As coisas chegam muito de repente aqui. Acho que é só tirar a rodinha aqui. Tira a rodinha aqui. Ai, ai. E ai... Nossa, e ai foi uma parte da tela só. Então, beleza. Esperar esse negócio subir. Ai, ó. Ai, tem esse tirozinho da poção. E ai, a gente já foi pra zorba. Pegar as massazinhas aqui, porque vida nunca é demais. Já. Manda ver aqui. Meu Deus. Se eu pudesse eu matava mil. Pelo menos vou matar um. Mas se eu pudesse eu matava mil. Que que é isso? Até peguei vida no rolê. Foi tudo? Foi. Tiozinho é meio inútil, né? Eu achei que fosse... Que ele fosse mirar na gente. Não... Jogar só num ponto. Tipo o maguinho. Ou tipo esse tiozinho aqui. Beleza. Eita porra. Eu quero essa caixa. Aí. Uh. Nossa. Aham. Tá fácil. Ah, que merda. Nossa. Nossa. Veio. Uhum Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Uhum Nossa, velho Não faz isso comigo no final da fase Eu acho que é o final da fase, né? Nossa, olha onde que eu volto, velho Ah, caralho Vamos que vamos, né? É mais fácil fazer isso do que do outro jeito Agora não entendi o porquê Aqui eu perdi vida Eu tenho que chegar perto, alguma coisa assim? Vou simplesmente Não fazer nada Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Aê Segura o tchã aí, Chico Pelo amor de Deus Segura o tchã e segura o lag, né? Cara, não dá pra entender muito direito o que tá acontecendo ali Então Nossa, faltou Faltou bastante caixa Bom Foi que foi Os tranco e barranco Usando o gabuga aí De suporte Mas foi que foi Beleza, agora vamos pro primeiro chefe Rumble in the rocks Tá, tá Foda-se Não, velho Ah, vou só Nossa, e aí O que que eu tenho que fazer com esse cara? Olé Trouxa Tem alguma bolinha que eu tenho que bater Em direção a ele, será? Essa aqui tá Tá muito diferente Beleza Não acho que vou matar ele de primeira Mas Vão que vão Mas cara, ele tira muito a vida Nossa, que Que boss chato Uma dinâmica Lenta Não é emulação agora É realmente a dinâmica mesmo Que é meio bosta Nossa, cara É difícil pra caramba Será que é? Aquela hora eu chutei uma bolinha Eu achei que fosse Ter que ser a colorida Não Tá, tem três bolas ali Ah, acho que eu tô brigando Pra quem aceita mais bolinha assim E deixa da corzinha Do Na corzinha Na própria cor É Três Nossa Agora que eu entendi Faltando um por cento de energia E eu achando que eu tivesse que jogar ali Por algum motivo Nossa Será que dá bom? São quatro agora Vou tentar Vai que Será que eu tenho que fazer a minha Uh, 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 uh Tem mais uma lá Tem mais uma lá Nossa, velho Que fina Três Cadê a última? Cadê a última? Tá pra lá, tá pra lá Ah Merda Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Agora pelo menos faz mais sentido Cadê a outra? Viu aqui? Tem um mapinha ali Mas É difícil Ou você olha só pro mapa Ou Ai Vem aqui, ó Desgraça Aí Realmente os boss Vem com uns poderzão Vem com uns negócio Muito louco Esse é meio merda Pega essa já Pega essa Pega essa Caralho Tá até conseguindo olhar no mapinha Ali, 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 ali Ae A primeira vez que você luta o chefão É sempre Pra conhecer Pra saber qual é que é a dinâmica Principalmente nesses jogos que não costumavam ter Tutorial pra você Fazer alguma coisa Não sei se não É Que? Um, dois Ó Coisa mais linda Ai, volta, 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 volta Caramba Três Cadê a última Tá pra lá Tá pra lá Tá pra lá Oh, caralho Ai Nossa, na hora que eu bati na última O filho da mãe Aí Tchau, desgraçado Não é difícil Mas é chato Porque controlar o crash Não é Nenhum por fácil Sneak Sneak along Suspended nitro Creates hold L2 While Moving Tá A gente vai Desviar Das Das caixas nitros Não sei Galera Pra quem gostou Dessa primeira parte Deixa um likezinho Compartilha o vídeo Se puder Segue o canal Já me dá uma baita De uma força Belezeira Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí os lags Vou tentar melhorar Tô tentando mexer No emulador Mas Algumas coisas são limitações Do computador mesmo Belezeira Galera Brigadão Valeu Até a próxima Falou